Olá pessoal nesse vídeo vou falar 10 criptomoedas que tá custando menos de um dólar para gente ficar de olho que essas moedas eu creio que no médio prazo ela pode chegar um dólar algumas pode demorar outras pode ser mais rápido mas o intuito aqui é você acompanhar tá o pessoal pediu algumas moedas menos de um dólar eu vou falar nesse vídeo de 10 tem muito mais outras mas eu vou falar nesse aqui só essas 10 beleza e aí você vai poder estar acompanhando elas e ver o crescimento delas algumas já estão subindo ok a primeira da lista é nós vamos falar dessa que a fete que já falamos dela aqui é uma moeda que vai bater um dólar eu creio muito rápido ela tá aqui custando 41 centavos de dólar e com 11 porcento de aumento já falamos dela no vídeo de ontem e falando da parceria que ela tem uma parceria muito boa aí então essa é a primeira moeda que nós vamos falar a outra moeda também já falamos dela muito aqui no canal que é a polio poli matic ela também tem um projeto muito bom pessoal a poli matic tem um grande projeto mesmo já tenho subido muito aí já tá custando 41 centavos ela subiu de preço muito nos últimos dias aí e essa moeda ainda vai muito longe ainda essa cripto aqui a poli também tem um projeto sensacional já fizemos muitas análises dela aqui no canal se você for puxar aí a lista de hold a playlist de hold você vai ver que eu falei muito da poli aqui não só no canal como também no privado aqui quem entrou assim o mês passado nela que eu falei no grupo já lucrou muito com a poli aqui também tá bom a outra moeda essa aqui ó grande projeto também ó é VX e todas essas moedas você pode comprar na baile se eu vou deixar essa lista aí na descrição vou deixar também fixado nos comentários é o link de fazer o cadastro na baile se você não tiver cadastro beleza vou deixar para você lá essa daqui a é VX o que é é ver ex e ela hoje tá custando 60 centavos de dólar tem um projeto muito bom também o suplo total dela baixíssimo dessa moeda fica atento nela e também pessoal é um grande projeto mesmo você pode vir no coimar que quer se você quiser saber mais vai vir clicar aqui no site para ver mais o contrato tem muitas oportunidades aqui ó e aí você vai acompanhando pessoal para você poder sabendo mais essa foi a a terceira vamos para a quarta a quarta moeda WRX já fizemos também muita análise dela aqui no canal dessa aqui eu tenho um projeto muito bom tem uma parceria com a baile essa aqui ó é a WRX ela tem uma parceria com a baile está custando hoje 33 centavos de dólar e a moeda que pode chegar a um dólar brincando aqui ó tem um super total muito baixo baixíssimo mesmo ok e esse é um projeto gigante já falamos dela aqui no canal uma análise fundamentalista e é só você vir no site aqui ó procurar aqui no coimar que quer pula pela sigla que você vai saber mais a próxima e a ONG tem muito tem muita outras moedas pessoal tem essa aqui a ONG também tem aquela outra que eu passei no canal que eu não coloquei na lista aqui que são muitas moedas que a OGN né que é a sigla parecida então essa daqui pessoal ela também tem um super muito baixo super total baixíssimo tá custando aí 01 centavo de dólar tá vendo custando um centavo de dólar e é projeto que pode ir muito além ó super total muito baixo muito baixo uma moeda dessa você tem condição de bater 10 dólares aí que é a ONG beleza a outra essa aqui ó ptt e tem muitas outros projetos aqui eu peguei alguns depois eu posso trazer uma lista 2 vocês quiser beleza se esse vídeo chegar e o like eu vou fazer a lista 2 então vamos bater essa meta aí de mil like aí nós vamos fazer a lista 2 de das 10 cripto menos de um dólar ok então essa é a ptt e ela tem um super aí de 10 milhões não é tão baixo mas também não é tão altíssimo uma moeda dessa pode chegar um dólar ok e aí você pode saber mais dela então coloquei essa também na lista a outra essa aqui ó a mb e tem duas essa primeira aqui ó que ambrose ambrose acho que assim pronuncia a mb ela tá custando cinco centavos de dólar ela tem um super total muito baixo também ó no movimento também também na 24 horas eu acho que é uma marca cap total aí de 22 milhões então essa é a mb a outra também é muito boa a pôr e se você já conhecia elas coloque aqui na descrição pessoal nos comentários aí melhor dizendo qual a moeda você já conhecia essa daqui tá custando seis centavos de dólar ela tem um super total muito baixo também a pôr muito muito baixo baixo mas tem um projeto muito bom a pôr beleza fique atento nela também que você essas moeda aqui é para a gente acompanhando que a gente vai ter muito resultado com essas essas moedas eu creio nisso no médio prazo aí beleza a outra é rd é e é brd brd essa aqui ó e ela tá custando 22 centavos de dólar e tem um super total muito baixo pessoal e já tá quase tudo em circulação tá vendo quase vamos dizer que já tá tudo circulação aí beleza tem um projeto muito bom uma moeda dessa também pode chegar aí 10 dólares brincando pelo super total que é muito baixo tá bom essa foi a brd e a e a última moeda essa aqui a gente pode agir agir também tem um grande projeto e ela tem um bilhão de unidade beleza e aí tá custando 18 centavos de dólar moeda dessa mente quando você enxerga um dólar ok então fale para nós aqui pessoal nos comentários você já conhecia se você gostou dessa lista beleza também pode sugerir aí tiver moeda que você sabe também menos de um dólar que a gente não falou aqui e vamos atingir aí mil like nesse vídeo que é para me trazer a lista 2 a lista 3 beleza de moeda menos de um dólar aí para a gente poder tá acompanhando e eu creio nesse projeto e aí são projeto para a gente acompanhar para médio e longo prazo que a gente pode ter muito sucesso é bom pessoal a gente acompanhar moedas assim menos de um dólar porque elas vão chegar um dólar querendo ou não elas vai chegar um dólar um dia beleza no médio no swing trade ou no positivo 3 de um gold mas elas vão chegar que a moeda tem projeto aqui não é chique coins tá é tudo tem risco nesse mercado tem assuma seu risco aqui a gente esse canal é de notícias e aprendizado para você nós temos um curso gratuito que tá aqui na descrição para você aprender mais tá bom cuidado com esse mercado de altíssimo risco você não pode se empolgar tem que estudar ver as oportunidades se for bom para você você vai assumir seu risco e aí você entra no ar na operação beleza então é isso pessoal um grande abraço e até mais